O que é o Carnaval? 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 Vou sair, vou sair da frente Que o bonde do canário é chapa, é quente Quebrei, sai da frente O bonde do canário é chapa, é quente É pau e fogo, porra de bomba Porra de bomba, porra de bomba É pau e fogo, porra de bomba Porra de bomba, porra de bomba Que dá, que dá, que dá, que dá Que tem a vale É pau e fogo, porra de bomba E aí, qual é primete? Vai ficar aí parado Chirique, pegue a visão O canário chegou, meu irmão E aí, qual é pipete? Vai ficar aí parado Chirique, pegue a visão O canário chegou, meu irmão Fale de mim, não tô nem aí Onde eu chego boto pra quebrar Quebra, epa, quebra Quebra, epa, quebra Quebra, epa, quebra Quebra, 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 quebra Devagar É pra, é pra, é pra, é pra, é pra É pra, é pra, é pra, é pra, é pra E aí qual é a pifete, vai ficar aí parado Se liga e pega a missão E aí qual é a pifete, vai ficar aí parado Se liga e pega a visão, o canário chegou pelo irmão Fale de mim, não tô nem aí, aonde eu chego É pra quebrar, é pra quebrar, é pra quebrar Joga a mão pra cima, vai quebrando se enfagar É pra quebrar, é pra quebrar É pra quebrar, é pra quebrar Quebra, é pra quebrar, é pra quebrar É pra quebrar, é pra quebrar Ê, o meu som é de quebrada, ele vai levar você Quem é pavela é pavela, quem não é nunca vai ser Para de parafernada, de ter brigado no show Quem é canário é de verdade, é da paz e do amor O meu som é grupa da madeira decidindo Mateira decidindo, vou embora, ou fora, entre o motô Vai, 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 vai Mais창ando, tem madeira descendo Vá na paz, recão, vá na fé, meu irmão Vá na paz, recão, vá na fé, meu irmão Vá na paz, recão, vá na fé, meu irmão Tira o pé do chão, o meu sonho é grubado A madeira descendo, a madeira descendo A madeira descendo, a madeira descendo O meu sonho é de quebrada, ele vai levar você Quem é favela é favela, quem não é nunca vai ser Pararipara, pernalha, de dar briga no meu show Quem é camara de verdade é da paz e do amor O meu sonho é grubado, a madeira descendo A madeira descendo, a madeira descendo Tira o pé, vai, 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 vai A madeira descendo, a madeira descendo Vá na paz, recão, vá na fé, meu irmão Obrigado, meu Deus Vá na paz, recão, vá na fé, meu irmão Vá na paz, recão, vá na fé, meu irmão Tira o pé do chão, tira o pé do chão O meu sonho é grubado, a madeira descendo Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Vai, 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 vai A madeira descendo, a madeira descendo O meu sonho é grubado, a madeira descendo A madeira descendo, a madeira descendo Vai, 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 vai A madeira descendo, a madeira descendo Prepara, prepara, joga no pra cima O movimento não pode parar Alegria salvador O moradinho favela Representa meu povo Vai, mano, sai Eu sou favelado mesmo 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 Joga a mão pra cima Eu sou favelado mesmo Eu sou favelado mesmo Representa meu povo Eu sou favelado mesmo Quem é favelado, tira a mão E nao e que nao e que nao e que Eu sou favelado mesmo Eu sou favelado mesmo Representa meu povo Eu sou favelado mesmo Levo trimotor, é carnaval, é verão Vai, mano, sai Eu sou favelado mesmo Eu sou favelado mesmo Eu sou favelado mesmo Eu não como nada de ninguém Eu não sou otário, seu Zé Mané Eu não como nada de ninguém Eu não sou otário, seu Zé Mané Eu não como nada de ninguém Eu não sou otário, seu Zé Mané Eu não como nada de ninguém Eu não sou otário, seu Zé Mané O canário jogou uma bomba 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 Vem pensando tudo, vem pensando tudo, vem pensar tudo na parede, e tudo na parede, vambora, vambora Vambora, 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 vambora Prepare, 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 vambora 7, 1, 3, 2, 7, 1, mil, show me as tradições, jogam pra cima, vambora, vambora É tudo nosso mesmo, escute aí, sou favela daquele jeito É tudo nosso mesmo, escute aí, se a gente é novo em si É tudo nosso mesmo, escute aí, não é favela daquele jeito É tudo nosso mesmo, escute aí, sou favela daquele jeito É tudo nosso mesmo, escute aí, se a gente é novo em si É tudo nosso mesmo, escute aí, eu sou canário favela daquele jeito É tudo nosso mesmo, escute aí, sou favela daquele jeito É tudo nosso mesmo, escute aí, é tudo nosso mesmo É tudo nosso mesmo, escute aí, sou favela daquele jeito É tudo nosso mesmo, escute aí, sou favela daquele jeito Pra cima, vamos embora Oh, sai da minha frente, senão eu atropelo Quem mora na quebrada, não é menino amarelo Segure sua onda, se for uma montagem Isso é da minha frente, senão eu atropelo Quem mora na quebrada, não é menino amarelo Segure sua onda, se for uma montagem Vai rolar madeirada, não é menino amarelo Vai rolar madeirada, não é menino amarelo E sai da minha frente, senão eu atropelo Quem mora na quebrada, não é menino amarelo Quem mora na quebrada, não é menino amarelo Quem mora na quebrada, não é menino amarelo Vai rolar madeirada, 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 não é menino amarelo Em coisa só me segurar uma outra A gente a mata A gente a mata A gente é madeira, a gente é madeira A gente é madeira, a gente é madeira E vem bumbora, vem bumbora Vem, 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 bumbora E sai da minha frente Senão eu atropelo, tiro o pé do chão, tiro o pé do chão Segure sua onda, senão eu vou pra você Segure sua onda, senão eu vou pra você Isso é da minha frente, senão eu atropelo Bravo, 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 bravo Segure sua onda, senão eu vou pra você Segure sua onda, senão eu vou pra você Vai rolar madeirada que tá em doido Compõe é quebrando, quebrando, quebrando Vai rolar madeirada que tá em doido Vai rolar madeirada, 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 madeirada Vai rolar madeirada, madeirada, madeirada A gente é madeira, todo mundo é madeira A favela é madeira, o canário é madeira O canário é madeira, madeira É madeira, madeira, é madeira Se isso é madeira, é madeira Se isso é madeira, é madeira E sai da minha frente, senão eu atropelo Quem mora na quebrada Segure sua onda, senão eu vou pra você Segure sua onda, senão eu vou pra você Segure sua onda, prepara, prepara Joga a mão pra cima É verão, é carnaval, compadre Todo mundo com a gente Vamos lá, vamos lá Põe, 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 é carnaval, põe, é verão, põe Tata, 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 tata Prepare, prepare, prepare Jogava pra cima, choro pé no chão, choro pé no chão Tá batendo, tá batendo, tá batendo Tá batendo, tá batendo, tá batendo Imagina essa porra no carnaval Tá batendo, tá batendo, tá batendo, tá batendo Tá batendo, tá batendo, tá batendo, tá batendo Tá batendo, tá batendo, tá batendo, tá batendo, tá batendo Chícara boa, chícara boa, chícara legal Chícara boa, chícara boa, chícara boa Eu só sei que tá batendo Chícara legal Tá batendo, tá batendo, tá batendo, tá batendo, tá batendo, tá batendo Prepare! Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, pra cima, pra cima Tira o pé do céu, joga a mão pra cima, tira o pé do céu Você pagou pra ver, não foi homem Você pagou pra ver, não foi homem Aí cai e o patrão mandou Você pagou pra ver, não foi homem É nós que dita as regras É nós que dita as regras É nóis que dita né quebra Foi é nóis que dita né quebra Quebra, quebra Não foi homem, vai cair o patrão mandou Você pagou pra ver, não foi homem Você pagou pra ver, vai cair o patrão mandou Você pagou pra ver, não foi homem Joga a mão pra cima, ou é nóis que dita as regras É nóis que dita as regras Quebra, quebra É nóis que dita as regras É nóis que dita as regras Pra cima, pra cima Ou é nóis que dita as regras Como dizia Bezerra da Silva, malandre, malandre, manê, manê É nós, que vivem as negras, é nós, que vivem as negras É nós, que vivem as negras, é nós, que vivem as negras Oh, quebra, quebra! Música 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 Mais uma Vem m'ambora 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 Porque eu sei que ela é o meu lugar, meu lugar Mas por onde passei, tem o seu lado ruim Outros tentaram, outros lutaram a me destruir O mundo vai dar volta se eu for voltar Chora, eu já nasci sabendo, agora aprendi sorrir Sorria, aprendi sorrir Favela, nunca esquecer de você Favela, e eu agradecer a você Eu vim dela, minha favela Eu nunca esquecer de você Eu tenho a agradecer a você Eu vim dela, minha favela Eu saí entre becos de vielas, onde o sol nasce mais cedo Filho chora e mãe não vê aquele aperto no peito De ver o filho ir embora, pedindo pra ir sonhar E cantar O mundo dá volta e eu vou voltar Pra cantar e alegrar minha favela Porque eu sei que nela é o meu lugar, meu lugar Mas por onde passei, tem o seu lado ruim Outros lutaram, outros tentaram a me destruir O mundo dá volta e eu vou voltar Chora, eu já nasci sabendo, agora aprendi a sorrir Sorri, aprendi a sorrir Favela, nunca esquecer de você Eu vim dela, minha favela Oh favela, nunca esquecer de você Eu vim dela, minha favela Eu sou favela e vou morrer favela Eu sou favela e vou morrer favela Por isso eu sou favela e vou morrer favela Eu sou favela e vou morrer favela Até depois da morte, cumpai Eu vim dela, minha favela e vou morrer favela Por isso eu sou favela e vou morrer favela Eu sou favela e vou morrer favela Até depois da morte, o canário sempre será favela, tá ligado? Quebra! Esse é o mais novo, é o mais novo que esse é Vem vumbora, que tá ali, tá ali, tá ali Vem vumbora, vem que vem, vem que vem